Olá pessoal, hoje eu trago uma receita muito boa e econômica que você pode usar como sabão líquido ou como detergente. Nessa receita vai ser usado um dedo de sabão glicerinado de 200 gramas, apenas um pedaço pequeno do sabão ralado. Depois de ralado, coloque dentro do copo do liquidificador. Em seguida, adicione 3 colheres de sopa de açúcar e logo depois 1 litro de água quente. Depois é só bater tudo devagar por 1 minuto. Aqui eu tenho uma bacia com 2 litros de água da torneira. Vou adicionar agora a mistura que acabei de bater. Meus amores, se você gosta de dicas caseiras, dica para economizar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, interagir deixando um comentário, deixando um gostei, clicando no botão embaixo. Agora eu vou deixar essa mistura descansando por 3 horas, depois volto aqui para mostrar como ficou. Depois de um tempo, ficou assim, engrossou um pouco, ficou um pouco babento e para retirar essa baba, eu vou adicionar aqui um detergente de 500 ml. Nessa receita vou colocar um detergente neutro de 500 ml, mas se você não tiver um detergente neutro, você pode colocar o clear, aquele transparente, ou de coco. Para fazer essa receita, eu só uso esses três, assim eu tenho um ótimo resultado. Então vou colocando detergente e misturando, essa parte é muito importante para sair toda a baba. Gente, essa receita tem um ótimo rendimento, aqui tem 3 litros e meio de um sabão, ou como você preferir, usar como detergente, fica de sua escolha. Você vai estar economizando bastante, é fácil de fazer, faça aí na sua casa, para você estar economizando. Agora eu vou mexer bem. Pronto gente, o detergente ficou assim, retirou toda a baba, ele está assim um pouco ralinho, mas como foi feito com sabão em barra, ele vai engrossar mais. Transfira o detergente caseiro para os recipientes, as garrafas. Pessoal, é sempre bom lembrar que a consistência da receita vai depender da qualidade do produto que você vai estar usando. Eu sempre recomendo que você use, quando for fazer multiplicação, produto de qualidade. Assim a sua receita vai sair muito top. Dessa maneira, você não vai estar desperdiçando o seu tempo, os produtos e, consequentemente, o seu dinheiro. Aqui, rendeu 3 litros e meio, 7 garrafas de detergente de 500ml. Eu preferi usar como detergente, mas você pode usar como sabão líquido. Vou fazer o teste de espuma aqui. Vou usar uma esponja seca. Olha a consistência. Ficou maravilhoso. Depois de um tempo, ele vai endurecendo mais, vai ficando mais grossinho. Veja, espuma bastante. Boa demais essa dica. Com apenas um detergente, um pedacinho de sabão e um pouco de açúcar, você vai fazer um excelente sabão líquido ou usar como detergente. Bata tudo no liquidificador e pronto, para de gastar dinheiro. Meus amores, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no gostei, compartilhar o vídeo e também recomendo que assista o vídeo indicado na tela final. Um forte abraço.